Olá, boa noite a todos! Estou de volta e vamos aqui pessoal atualizar algumas informações que eu tenho aqui para vocês Eu quero entrar também aqui no nosso canal aqui para ver aqui os comentários, está também respondendo alguns para vocês Eu tenho novidade aqui sobre os pagamentos deste mês, vocês que estavam bloqueados, certo? Pessoal, estou vendo que está saindo aí os pagamentos, certo? Muita gente já está recebendo, já inclusive sacando aí os valores aí deste mês de abril vocês que estavam bloqueados Alguns do aplicativo já está, desculpa aí, já está com benefício liberado Alguns outros nem está liberado, mas também já está sendo pago, já tem alguns relatos aqui para passar para vocês Então peço que vocês assistam aí este vídeo sem pular, é claro, não pula aí o vídeo Se inscrevem no canal também e vamos lá sem enrolar muito, tá? Estou vendo aqui Nate Rocha, boa tarde Marivaldo, porque vamos lá, está acontecendo isso Boa tarde Marivaldo, que Deus abençoe você e sua família, vamos aí, Deus abençoe você também Pessoal, Cris está perguntando o que? O governo Lula está com essa confusão Na verdade pessoal, o que está acontecendo, deixa eu dar a minha opinião aqui, tá? Eu não sei, esse ministro, eu acho ele um pouco fraco para esse cargo de ministro Aí do Ministério do Desenvolvimento Social, é uma pasta muito importante E esses bloqueios, para mim, não houve necessidade para estar bloqueando a todos Deixando as famílias aí na situação que está Eu acho que eles deveriam ter feito certo essa averiguação Sem estar fazendo esse bloqueio Tinha como identificar as famílias que estavam, as pessoas sozinhas Que estavam irregular e chamar só essas famílias Mas não, eles vieram, vieram, bloquearam todos para depois estar averiguando Está identificando aí que a grande maioria está recebendo mesmo Porque precisa estar dentro das regras e dos critérios E por isso vocês estão vendo aí que já estão, já sendo desbloqueado A grande maioria está sendo desbloqueado Muitos pouco aí foram cancelados Na verdade não ouvi ninguém ainda falar que foi cancelado nessa revisão aí Nessa averiguação Todos aí que eu estou até o momento Alguns, claro, estão aguardando ainda a revisão Os resultados Mas a maioria aí já está tendo respostas Muitos aí entrando aqui nos grupos já E aqui também no canal Dizendo Marivaldo, o meu já está liberado Muitos estão ligando no 121 Estão entrando aí na data prévia E já está vendo lá que já está liberado Então não haveria, não houve necessidade De estar bloqueando O pior é que vai continuar esses bloqueios Maior haverá bloqueios, junho, julho Até o final do ano, certo? Mas até o momento, pessoal Estou vendo aqui Hoje mesmo eu tive alguns relatos Só o relato mais interessante que eu tive Estou aqui procurando colher essas informações Foi um beneficiário que teve que ir até o CRAS Pegar uma folha lá de pagamento Uma folha extra lá no CRAS Para poder estar recebendo o seu dinheiro lá na caixa E ele foi informado Que terá que fazer isso todos os meses Eu não entendi por qual motivo Ele é novo no Bolsa Família Não sei se o motivo seja esse Ou ele vai ficar recebendo assim Até que receba o cartão Porque outros beneficiários já recebeu da forma normal Foi lá na caixa Ou foi na lotérica E conseguiu receber normalmente Sem folha nenhuma Mas no caso dele Até o momento Foi o único que eu vi aqui comentar Que houve Essa forma aí Para que ele teve que ir no CRAS Pegar essa folha Eu gostaria até que vocês comentassem Se você aconteceu isso ou não Então vamos lá Comentam Mas o pessoal já está saindo Então aqui eu vou mostrar na tela Para vocês Esse aqui mesmo Até perguntou Marivaldo Abriu meu aplicativo agora Está com a mensagem ainda lá abaixo Mensagem do Bolsa Família Benefício bloqueado Por averiguação Você precisa esclarecer Informações Mas está lá Benefício já liberado Inclusive já tem o valor Tudo mais Ele perguntou Marivaldo Será que já posso sacar Já está disponível Já Já está Ele pode sacar Essa pessoa que ele disse Que já fez a sua atualização E tudo mais A mensagem não sumiu Mas já está liberado No mês de abril Então pessoal Está sendo pago Então muitos Não precisará Esperar para o mês de maio Para estar recebendo Mas caso Alguns aí Eu sei que vai Ficar ainda para maio Muitos vão aguardar 15, 30 Muitos vão aguardar A visita domiciliar Então Cada caso É um caso Como eu sempre falei Para vocês Cada caso É um caso Alguns Será liberado logo Outros Vão demorar mais um pouco Outros ainda Vão aguardar A visita domiciliar Lembrando pessoal Que me informaram Que essa visita domiciliar Será para todos Unipessoais Claro Não vai ser agora Alguns Vão receber essa visita agora E os demais Vão ser com tempo Pode ser daqui a um mês Daqui a dois meses Daqui a três meses Daqui a quatro meses Pode ser o ano que vem Não vai impedir nada De você estar recebendo O seu benefício Vai continuar recebendo Mas A qualquer momento A qualquer mês A qualquer ano Você pode estar recebendo Essa visita domiciliar Para estar averiguando Se as suas informações É realmente verdadeira Olha o termo Que vocês vão assinar Ou assinaram Muitos assinaram Esse termo Alguns nem assinaram Mas muitos assinaram O termo Que é se responsabilizando Pelas informações Prestadas Vocês já viram Falar sobre esse termo Quem não assinou Mesmo assim Já viram falar Que eu já divulguei Aqui sobre esse termo Mas muitos aí Assinaram É justamente isso Caso Daqui a um tempo Você seja descoberto Que recebeu Esses valores Indevidamente O governo Poderá cobrar Todo este valor Que vocês receberam De volta E o termo Lá explica Justamente isso Inclusive Podendo até Responder Criminalmente Por isso Então Muita atenção Com esse termo Beleza Deixa eu ver aqui Se tem mais Alguns comentários Para que esteja respondendo Pessoal Vão comentando aí Se vocês já foram Desbloqueados Aqui Tais Santos Atualizei dia 28 E esse mês de abril Eu fui bloqueado Aí eu voltei no CRAS Hoje dia 20 No caso Assinei dois papéis Termos E fiz a atualização Aí o atendente Disse que para Eu voltar lá No mês de maio Se não Liberar maio Para eles Pedir a visita E ele disse Que ainda Não está Fazendo a visita Aqui na cidade Só estão Atualizando Certo Realmente Nem todas as cidades Tem o pessoal Para fazer visita Diz que tem que ter Um treinamento Específico E tudo mais Então E muitos Não tem ainda O pessoal Certo Camila Santos Boa tarde Marivaldo Quanto irei receber Está no cadastro Único Eu Minha menina Que fará Quatro anos Em junho E meu Menino De cinco anos Em maio Me responda aí Por favor Aí já está Tem até uma pessoa Respondendo aqui Você vai receber Seiscentos Mais cento e cinquenta Mais cento e cinquenta Trezentos reais Com seiscentos Dá novecentos Pau aí É o que você vai receber Já responder até Para você aqui Tá bom Cris Boa tarde Marivaldo A caixa está atualizando Caixa atualizando Deve ser o aplicativo É isso que quer dizer Não sei Pode ser que sim Tá bom Pode ser que sim Que esteja atualizando A caixa Não sei Deve ser o caixa tem Jevson Marivaldo Fiz minha atualização Dia três do treze E vi no cadastro único Que a consulta simples Está tudo ok E na consulta completa Está a vermelha Com o X Se eu ver aqui Ler mais aqui Alguma coisa O que devo fazer Na verdade Jevson Você não deve fazer nada Você atualizou Dia trinta De março Aguardem Aguarde Que você está sendo analisado ainda Quando estiver liberado Você vai ter A liberação dos aplicativos Ou você também Pode estar ligando No cento e vinte e um Para ter as informações Também no telegram Também pessoal Vocês podem entrar aí Também JS Permanente Eu já sabia Que não seria Na medida provisória O próprio presidente Disse no dia Da posse Foi dito Que em 2023 Ninguém recebe Menos que Seiscentos reais Com certeza Ninguém receberá Menos que Seiscentos reais Mas o valor Pessoal Vocês tem que entender Uma coisa Esse valor Que eu passei Para vocês No vídeo anterior É desta maneira Cento e quarenta e dois Reais Por pessoa Somando Esses cento e quarenta e dois Não fechando Seiscentos O governo Pagará Um complemento Para fechar Os seiscentos Não haverá Pagamento menor Que seiscentos É de seiscentos Para cima Então esqueça Isso aí De menos Que seiscentos É só a forma De cálculo De pagamentos Que vocês vão ver No aplicativo Que será diferente Vocês não vão ver Em junho Quatrocentos Mais duzentos Vocês não vão ver Mais isso Não vai ter Mais em junho Quatrocentos E aquele adicional De duzentos Isso vai sumir O que vocês vão ver No aplicativo É cento e quarenta e dois Reais Se for uma pessoa Duas pessoas Duzentos e oitenta e quatro Reais E assim por diante E mais o complemento Fechando Seiscentos E mais O adicionais Aí das crianças Aqueles benefícios De cento e cinquenta De cinquenta E mais ainda O auxílio gás Caso vocês tenham Direito ao auxílio gás Então será desta maneira A partir de junho Mas não será Menos que seiscentos Isso foi explicado E eu explico Explicadamente Para vocês Para vocês não confundirem Achar que eu estou dizendo Que você vai receber Cento e quarenta e dois reais Não é Você vai receber No mínimo seiscentos Até uma pessoa sozinha Vai ser no mínimo seiscentos Não será um valor Menor que esse Beleza? Pronto Rodimere Fernandes Boa tarde Marivaldo Eu fiz o meu cadastro Ano passado No mês de julho Será que Esse ano Preciso atualizar Provavelmente sim E junho pessoal Julho você está No público dois Tá pessoal Você está Você está No público dois Aguardem Que pode estar Recebendo a mensagem Outra coisa Ele falou aqui De data E quando atualizou E não sei o que Pessoal Lá nos informes Que o ministério Enviou para os Gestores municipais Está lá bem claro Quem atualizou O seu cadastro Após 25 de dezembro De 2022 Não precisa Mais atualizar E muitas cidades Muitos gestores Estão adotando Esta informação Que está no informe Tá pessoal Então tem lá no informe Na instrução normativa Que foi enviada Aos municípios Que O cidadão O beneficiário O unipessoal Qualquer um outro Que esteja aí Nessas averiguações Se ele atualizou O seu cadastro Do dia 25 de dezembro De 2022 Para cá 25 de dezembro 26 Para cá Não precisará Mais atualizar E muitos Crais está Justamente passando Essa informação Muitos estão indo lá Estão voltando E dizendo Marivaldo Lá no Crais Diz que não preciso Mais atualizar Porque eu atualizei Em dezembro Dia 25 Dia 26 Em janeiro Em fevereiro E não preciso mais Mas os que foram Contemplados Esse ano Também não precisam mais Realmente Está na instrução normativa Só que outros Crais estão fazendo Essa atualização Esse aqui É o problema O Brasil é isso É uma desinformação Só Então uns faz Outros não fazem Mas realmente Na instrução normativa Está lá Bem claro Que não precisará De novo Fazer essa atualização Quem atualizou Do dia 25 De dezembro De 2022 Para cá Até esses novatos Que foram bloqueados Não precisam Aí Onde é que eu venho Com minha opinião Se não precisa Para que bloqueou Esse pessoal Aí é que está A situação Então por isso que eu digo As coisas Está tudo errado Pessoal Tudo errado Se não há necessidade De fazer Essa atualização Para que Esse pessoal Foram bloqueados Principalmente Quem foi aprovado Recentemente Pessoas que foram aprovadas Em fevereiro Em março Começou a receber Em março Recebeu uma parcela Já foi bloqueado Para averiguação Unipessoal Aí eu pergunto Que Brasil é esse Para que Se foi aprovado Agora Já está sendo averiguado Será que quando foi aprovado Não poderia ter feito Essa averiguação Para identificar Se essa pessoa É unipessoal Se tem direito Ou não Deixou a pessoa Ser aprovada Pagou o primeiro mês Para depois bloquear Então é isso Que eu acho Os erros Pessoal Então A coisa errada Que eu estou achando Nessa averiguação É esses bloqueios Não estou dizendo Que averiguar Os cadastros Ter que atualizar Investigar Quem está recebendo devidamente Está errado Não Isso está certo Agora O bloqueio Para mim Não está correto Bloqueando todos Sem exceção Quer dizer Quem está certo Quem está errado Está sendo bloqueado Prejudicando Famílias aí Passando necessidade Com contas em atraso E tudo mais Mesmo sabendo Que vai receber Esses valores Que estão já começando A receber Mas isso aí Atrapalhou muita gente Beleza pessoal Está aí Passada a informação Para vocês Por hoje só Já estamos aí Na noite Hoje Quinta-feira Amanhã Feriado 21 de abril Estarei de volta Amanhã Com certeza Mesmo sendo feriado Então está aí pessoal Já está sendo desbloqueado Até Eu achei Até rápido Eu achei que ia demorar mais Mas muitos já estão recebendo Comentam aí vocês Que estão já recebendo Seus pagamentos Quem já está Com benefício liberado Pode ir na caixa Na lotérica Se não conseguir Vai na agência Da caixa Na boca do caixa Vê aí Essa situação Essa situação De ter que pegar Uma folha Lá no Crais Isso até o momento Só uma pessoa Foi passada aqui A informação Só esta pessoa Que foi lá pegar É uma pessoa De IDC Até o momento Não vi mais Outro comentário Sobre isso Em relação a isso De ter que pegar Talvez seja só por isso Então pode ser Que os novos Aprovado Que não tem Um meio de saque Ou não tem O caixa tem Ou não tem cartão Não sei Que precise dessa folha Lá no Crais Para poder ir lá Sacar o seu benefício Porque o próprio tio dele mesmo Tinha um cartão Mas ele conseguiu sacar Porque foi desbloqueado Também Lá no mundo De titular De IDC Valeu É isso aí O joinha O like O gostei E se inscreve Em nosso canal Qualquer novidade Não sei Se tiver Posso até voltar Hoje Mas já treze Que só amanhã Então até amanhã Para todos vocês E boa noite Que Deus abençoe vocês Vem